Olá, meu amigo, minha amiga. Coisas incríveis estão acontecendo no Brasil e surpresinhas nada agradáveis mais para aquelas pessoas que habitam aquilo que nós chamamos de universo paralelo do bolsonarismo. Se essas criaturas estavam através de um processo intenso de bajulação, tentando atrair para os nossos debates internos, para as questões políticas aqui no nosso país, a figura do senhor Elon Musk, agora eles receberam uma notícia que vem de uma outra empresa super poderosa nas redes sociais, que resolveu tomar algumas atitudes que vai atingir em cheio algumas manobras que essa gente andava fazendo para cima e para baixo. Isso só piora a situação deles todos nesse ano que promete muitas emoções. Vou conversar com vocês sobre que acontecimentos são esses e também de situações que estão acontecendo hoje no Brasil e aqui do lado também que servem como exemplo e alerta para todos nós. Antes mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e se puder se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começar aqui com uma situação que eu não vejo assim os veículos de comunicação acompanharem e abordarem muito. Por exemplo, desde que o senhor Elon Musk foi chamado, foi atraído para os debates públicos aqui no nosso país, desde que ele também começou a tomar algumas pancadas, ele resolveu recuar. Ele desapareceu, ele não cita mais Brasil, não fala mais de Bolsonaro, enfim, não cita mais essa turma toda aí que atraiu as atenções da criatura, né, do bilionário, e ele já começou a perceber que ele só tem a perder. Provavelmente ele não estava no seu juízo perfeito quando ele resolveu repercutir falas dos extremistas insanos e vigaristas aqui do Brasil. Ele só tem a perder com esse tipo de ligação. Bom, então aqui não fala absolutamente nada na conta dele do Brasil, mostrando que não adiantou nada essa abajulação, né? Aliás, muitas coisas aí servem para a nossa reflexão. Estamos completando agora dois meses que o senhor Silas Malafaia, o líder intelectual, moral da extrema direita aqui no Brasil, convocou a manifestação no dia 25 de fevereiro com o propósito de mostrar uma imagem para o mundo, para que o mundo percebesse o que estava acontecendo no Brasil, para mexer com as instituições, mexer com a opinião pública, enfim, forçar a reversão de atitudes jurídicas lá no Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto a você, meu amigo e minha amiga, o que mudou nesses últimos 60 dias para melhorar a vida dessas pessoas e para tirá-las da direção da papuda, da colmeia ou de bangoedo? Absolutamente nada. E dá para a gente perceber que até mesmo os extremistas começam a perceber que eles estão ali num terreno pantanoso, né? São sempre pessoas que estão seguindo criaturas que estão fazendo um discurso vigarista, cheio de abstrações, cheio de situações misteriosas por trás que as pessoas acabam não entendendo muito bem, né? Então o senhor Elon Musk já pegou o boné e foi-se embora. Daí a gente vem com essa informação aqui da coluna Sonar do Globo, né? Regra atualizada pelo TSE e moderação inviável. Entenda porque o Google proibiu que políticos impulsionem conteúdo. Especialistas avaliam que decisão expõe a indisposição de plataformas digitais com controle de informação para, assim, evitar responsabilização. Então, gente, o Google já deu a dica aí, né? Que as redes sociais que passam ali pelo YouTube, pelo Google, pelos buscadores, né? Não terão nenhum tipo de abertura para os políticos, de uma maneira geral, fazerem utilização dos instrumentos dessas redes. Bom, quem tem hoje a maior capilaridade nas redes sociais, infelizmente, é extrema-direita, são os extremistas. Então isso representará para essas criaturas um duro golpe, somado ao golpe que eles estão tomando também em relação a tudo que está sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes sobre a participação e utilização das redes sociais, especificamente o X do senhor Elon Musk, no processo político interno aqui nosso país e também no processo eleitoral, né? Então, são situações que estão cortando as asinhas de muitas dessas criaturas. Bom, isso faz com que a gente perceba que, apesar deles estarem sendo esvaziados nesse momento, eles representam uma força que contamina ainda muitas criaturas aqui no Brasil e a extrema-direita faz isso também em outras partes do mundo. Deve servir como alerta para todos nós o que está acontecendo na Argentina. Na Argentina se fez um governo lá de Alberto Fernandes, um homem decente, um homem correto, um homem que administrou as coisas da Argentina do modo que estavam acostumados, né? Na negociação, cedendo, enfim, não sendo contundente no enfrentamento de questões muito viscerais, o que aconteceu? A extrema-direita foi se ramificando, foi cada vez mais ampliando as suas conexões, né? E acabou que o Milley foi eleito, obviamente, sempre como uma figura auxiliar do grande poder econômico na Argentina, aquilo que eu sempre digo para vocês que foi o bolsonarismo e que é o bolsonarismo. Ou seja, uma força auxiliar da direita orgânica, da direita do poder, da direita financeira, da direita do rentismo aqui no nosso país. Eles funcionam como ferramentas para estressar a sociedade. Na Argentina, o esgotamento está vindo. Embora a repressão a manifestações seja um negócio inacreditável, né? A extrema-direita do Milley lá implementou revistas dentro de ônibus, filmar manifestantes, pessoas que estão indo para manifestações dentro dos ônibus, batalhões de choques, um aparato policial gigantesco, normas que visam tirar pessoas de programas sociais se elas forem identificadas participando de algum movimento social, enfim. E o discurso, né? Apoiado pelas grandes redes de televisão e rádios e jornalões na Argentina. Então, isso tudo está fazendo com que hoje, lá na Argentina, o povo argentino esteja sofrendo um verdadeiro esmagamento dos seus direitos sociais. Isso deve servir de exemplo e de alerta para todos nós. O presidente do nosso país está fazendo a administração possível dentro de todos os arcos de aliança, dentro da realidade, enfim. Mas é necessário que você tenha muita atenção e que se enfrente algumas questões, porque senão a gente pode dar espaço para esses insanos que estão no momento bastante diminuídos na sua força, bastante neutralizados, mas que eles acabam por reunir forças mais à frente para voltarem. Matéria aqui diz que Central Sindical Argentina anuncia greve geral contra o governo Milley. Então, a coisa lá está um barril de pólvora muito grande. E aqui no Brasil, situações que merecem também a nossa atenção, porque elas têm um impacto direto na nossa realidade. Me refiro especificamente à política de preços da Petrobras, à política de distribuição de dividendos, que está sendo discutida hoje. Petrobras faz assembleia nesta quinta para decidir sobre dividendos e novos integrantes do Conselho. O colegiado vai decidir sobre a proposta de distribuição de 50% dos dividendos extraordinários da estatal. Represamento dos dividendos extraordinários em março foi alvo de polêmica junto ao governo federal. Então, isso aqui está em todos os jornais na área econômica, falando disso aí. A Folha, Globo, todos os jornais. Petrobras decide sobre dividendos e elege novo conselho nesta quinta-feira. Gente, a Petrobras é uma empresa estratégica para o governo Lula e para o Brasil. Se a Petrobras for muito mal, é sinal que nós teremos fracassado, que o governo federal terá fracassado em ajudar o nosso país a avançar contra essa insanidade toda. Bom, a Petrobras é objeto de ataques e não é de hoje e não é só aqui dentro do Brasil. Quando vocês assistem o filme Assassinos da Lua das Flores, que foi estrelado ali pelo Leonardo DiCaprio e Robert Teniro, gente, o filme é barra pesadíssima. Disputou o Oscar, mas ele, sem querer mencionar alguma coisa aqui do Brasil, ele mostra que a questão do petróleo nos Estados Unidos fez com que houvesse um verdadeiro gangsterismo para tomar todas as riquezas que pertenciam ali às propriedades de indígenas das formas mais vis, das formas mais bandidas. Obviamente que isso tem uma ligação com o Brasil porque essas forças de lá, esses gangsters de lá, eles fizeram de tudo para que o Brasil não tivesse também uma prospecção de petróleo. Desde notícias falsas que o Brasil não tinha petróleo e depois na sabotagem que o Brasil não teria condição de explorar, enfim, aquela história toda. Nós tivemos aqui no Brasil a campanha do petróleo é nosso, não foi por outra razão não. Enfim, vamos acompanhar quais serão os desdobramentos da direção da Petrobras em relação aos destinos da empresa. Porque o que vai ter impacto para nós é se a Petrobras for muito boa e abaixar os preços de combustíveis, né? Isso é um impacto direto na opinião pública e na nossa realidade concreta, né? Bom, o Estado de São Paulo fez o editorial sempre nessa linha de atacar o governo Lula, mas eles abordaram hoje uma questão que deve servir de reflexão mesmo, né? Embora seja um apontamento que vem da direita, da direita conservadora. A ilusão do Bolsa Família. A desigualdade brasileira só não piorou graças ao Bolsa Família, segundo o IBGE, mas é espantoso ainda haver tantos milhões de dependentes do benefício estatal para sobreviver. Realmente, existe uma razão fundamento nessa opinião do Estadão, né? Porque um país que tem um contingente gigantesco de pessoas que dependem do Estado, do Estado, enfim, nós temos uma anomalia social. Na medida que não é possível que a gente considere uma sociedade racional, uma sociedade equilibrada, uma sociedade justa, uma sociedade que tenha que deslocar uma parcela gigantesca do orçamento, uma boa parcela, para suprir carências como saneamento básico, desemprego, fome, enfim, falta de educação, falta de saúde, ao invés de reestruturar o modelo econômico para que essas situações sejam dissipadas, elas sejam eliminadas e que não haja necessidade de ter nenhuma pessoa dependendo do Estado de uma forma direta, né? Outra matéria aqui, um comentário José de Souza diz que Lula quer traduzir reforma dos tributos para o idioma das urnas. É uma situação que está muito evidente hoje no Brasil, a questão tributária. E isso certamente terá um impacto muito grande se essa proposta de zerar impostos dos produtos da cesta básica for aprovada, né? Eu acho que deve ser aprovada, sim, mas aí tem aquela sanha tributária, né? Que vai fazer com que algumas outras coisas sejam tributadas para compensar a não tributação do essencial para o povo brasileiro, né? Bom, gente, eram essas questões que eu queria compartilhar com vocês e gostaria do seu comentário aqui no nosso portal, tá bom? Mande para cá, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!